O meu nome é Frederico Almada, eu comecei a estudar biologia e desde cedo me interessei pelo comportamento animal, comecei a estudar o comportamento dos peixes, depois acabei por mudar um bocadinho e comecei a me interstar por questões ecológicas um bocadinho mais abrangentes e comecei a estudar ecologia e finalmente encantei-me pela genética e comecei a estudar a genética, mas digamos que a matriz foram sempre peixes marinhos. Aquilo que eu tenho estado a fazer até agora tem um pouco a ver com áreas que são do conhecimento público em geral, que é por exemplo questões relacionadas com alterações climáticas, com aumentos de abundância e diminuições de abundância e a diversidade e tem também a ver com questões que até podem ser aplicadas à gestão dos recursos marinhos. Por outro lado, eu também tenho andado muito interessado noutras questões que têm claramente a ver com uma área que tem estado em frente de desenvolvimento, que é aproveitamentos biomédicos de produtos produzidos por animais. O mar não é de facto o meu escritório, eu gosto muito de trabalhar no mar, quando estou a mergulhar estou de facto no meu elemento e não me importa nada de o fazer todo o dia. Esta profissão de biólogo marinho tem muito sexo à pílula, portanto as pessoas gostam muito porque pensam que basicamente se mergulha, se interage com os animais e se fazem uma série de coisas que depois não são de facto a realidade. O meu contacto com o mar, embora seja uma das partes que eu gosto mais no meu trabalho, representa talvez 10 a 20% do meu tempo útil. Todo o resto do meu tempo útil é despendido quer na bancada do laboratório, quer no gabinete a escrever, digamos, a descrever os resultados que entretanto obtive. Eu gosto de trabalhar no mar para encontrar as perguntas, às quais depois vou tentar responder com o trabalho que faço no laboratório. O centro da biologia marinha tem esta sorte, eu consigo trabalhar desde estas zonas costeiras onde todos nós vamos à praia, até às zonas de mar profundo, permanentemente escuro, onde conseguimos ver organismos estranhíssimos e que normalmente não ouvimos todos os dias, nem mesmo na televisão. O mar é um espaço muito grande e eu sou uma pessoa muito afortunada nesse aspecto. De um geoportal que está aberto a um público, desde investigadores até o público em geral, digamos assim, é uma ferramenta bastante útil, sobretudo num país como o nosso, que tem uma costa destas e uma área marinha absolutamente desproporcionada em relação à área terrestre que tem.